Gente, depois que nós jantamos, né, nosso pão, eu vou... Peraí, Luna, arrumar a táubua aqui e eu vou enfrentar isso aqui, ó. Preciso, né? Depois eu mostro pra vocês o tanto que eu passei. Eu não vou gravar, não, porque eu já gravei vídeo passando roupa. Então, depois que eu passar... Pera, filha. A Luna fez cocô, gente. Eu não paro. Depois que eu passar, eu mostro pra vocês o tanto que eu consegui passar hoje. Pessoal, hoje já é um outro dia. Ontem eu não consegui passar roupa, eu tava muito cansada, minhas pernas estavam doendo. E aí eu parei e vou passar hoje, tá? Então, hoje já é um outro dia, ó. A Vitória já limpou aqui pra mim. Eu vou cuidar do chão, que tá bem sujo, ó. Eu vou lavar o chão, ali também já tô organizado. O quarto das meninas eu já levantei tudo também, vou lavar tudo. A roupa continua aqui. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Gente, a criança agora deu, ó, de comer papinha de farinha láctea. Você gosta, Luna? E ela fica pedindo, faz papinha, né? Então, eu vou ter que comprar mais papinha. E ela tá aqui brincando com umas relíquias que era da Vitória, ó. Vitória tem essas Monster High, tava guardada, né? Ó, ela tem quantas? Cinco. Cinco, né? Tem cinco Monster High, ó. Na época ela ganhava do pai dela, do tio dela, eu dei, né? Aqui tem, acho que, duas que o pai dela deu, né, Vi? Aí era duas que o tio dela deu e duas que eu dei, mas uma a gente jogou fora que ela tava feia. E aí, ó, agora ela deixou a Luna brincar, mas a gente vamos colocar de efeito. Nós vamos colocar ela ali no suporte. Vamos colocar ali em cima, ó. Quando a Luna vai brincar, elas vão ficar ali em cima no suporte, tá? Então, Vitória... De quem que é essas bonecas, Luna? De quem que é? A Vi deixou você brincar? É. Mas sem estragar, né? Ela cuidou tanto dessas bonecas, que a gente falava que ela era boneca bonita pra fazer coleção, né? E a Vi fazia coleção. Ela não brincava, ela só guardava mesmo. E agora a neguinha tá ali comendo. E aí, gente, vou ter que comprar farinha láctea, porque a criança deu de comer papinha agora, né? Ó. E tá acabando. Então vou tentar acabar... Não, acabou, né? Fiz agora a última pra ela. Sei nem por que que eu não coloquei tudo. Então vou ter que comprar, porque ela anda comendo a papinha. Então vou limpar o chão. E aí eu vou fazer almoço, eu volto com vocês. E hoje eu vou pegar firme na roupa. Hoje eu não tô quase aparecendo nos meus stories. Nem nada, porque eu preciso pegar firme nessa casa e na roupa. Então, bora limpar aqui tudinho. Depois eu volto. Meninas, ó. Chão tudo limpinho. Aqui tá tudo organizado. Isso aqui é pra dar embove, então eu pus numa sacola. Ó. Mas o chão tá limpinho. Lavei. Coloquei tapetes limpos. Agora eu vou cuidar do almoço, né? Porque senão o marido vai chegar e nem comida tá pronta. Ali tá organizado. Quarto das meninas tudo limpinho, né? Tirando uma meia aqui. Beijo pra... Você vai juntar tudo? Você vai juntar tudo, gente? Tem condições? Não tem. Não tem. Ai, Luna. Pode juntar tudo isso aí. Ó, mas aqui, ó. Eu dei uma... Uma boa limpada, uma boa organizada, né? E a Vitória vai tomar banho e eu vou fazer almoço pra poder passar a roupa. Aí eu finalizo esse vídeo. Mas aqui hoje eu nem vou mexer. Se der tempo eu tive um pó, né, gente? Porque pó tem. Entendeu? Já acabei tudo, ó. Agora eu tô fazendo almoço. A minha iluminação tá muito péssima porque queimou, né? O marido vai ter que trocar aqui e lá, ó. Então tá bem escura a minha cozinha. Ó, mas eu tô esquentando, ó. Tô esquentando arroz e feijão. Aqui tem o frango. E no forno tem uma abobrinha. Uma lasanha de abobrinha. Ó, tá quase pronta. Tá muito bonito. Temos uma lasanha de abobrinha. Então eu vou só esquentar aqui. Já tem suco pronto. Vamos almoçar e aí eu vou pegar firme na roupa. Por hoje é só. Acabou de sair aqui nossa lasanha de abobrinha. Vamos almoçar. Aí eu gosto quando o queijo fica bem torradinho assim. Nem mostrei, mas é básico, tá? Aí molho, abobrinha, presunto e mussarela. Não, não parece... E aí eu vou pegar firme na roupa. Pessoal, vou finalizar esse vídeo de hoje, tá? Eu tava aqui querendo comer um doce. E aí tinha morango na geladeira, ó. Eu piquei morango, banana. Aqui é pra mim, pro marido e pra Vitória. E aí tinha o restinho de chocolate. Eu derreti, coloquei creme de leite e uma colher desse ovo maltinho. E vou jogar ali por cima. Então, gente, quando a gente quer um doce, a gente inventa, né? Eu derreti. Eu derreti. Eu derreti. Se inscreva no canal Se inscreva no canal